E deu a Belém do Pará, muito obrigado, a audiência tá grande demais aí em Belém do Pará. Reginaldo, atenção Reginaldo, o caso agora dessa influência que foi agredida pela esposa de um médico durante uma consulta ginecológica em Jaboatão dos Guararapes. Um negócio impressionante, essa aqui é a influência, tava lá. Ela que tava fazendo o transvaginal, inclusive, tá no nosso Instagram aqui, ó, arroba mn40 graus, o vídeo da hora do exame. Essa moça aqui tava lá fazendo o exame transvaginal, o médico tava examinando-a e a esposa do médico chegou. Viu a menina lá e disse... Eeeeee... Arrancou os aparelhos, arrancou tudo. Quer ver o vídeo? Tá no Instagram aqui, arroba mn40 graus. Entra lá agora, nós abatemos 40 mil visualizações nesse vídeo. 40 mil visualizações nesse vídeo. E a matéria completa, você vai assistir agora com o Valdelúcio Barbosa, na tela do nosso MN 40... 40... Cá, 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 Cá. Uma digital influencer de 20 anos denunciou nas redes sociais ter sido agredida pela esposa do médico durante um exame ginecológico numa clínica no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A violência, segundo a vítima, aconteceu na segunda-feira e foi filmada pela paciente. O caso é investigado pela polícia civil. A paciente se chama Amanda Oliveira e o caso aconteceu na clínica LP Saúde. No vídeo compartilhado por ela, uma mulher entra no consultório médico e pede para ela se vestir para ir embora. Segundo o relato da vítima, ela foi à clínica para realizar uma ultrassonografia vaginal. E lá estavam o médico, identificado como Flávio Paes, uma auxiliar e a agressora, identificada como Mariana Paes, que seria médica, mas não trabalhava no local. O contrato da clínica com o médico é que ele deve estar com uma acompanhante mulher quando for realizar algum exame de ginecologista, enfim. Então, o que aconteceu? Ele estava lá a todo momento com a auxiliar dele. Então, não tinha por que essa outra mulher estar lá, que no caso é a mulher dele. Não tinha por que ela não trabalhar lá, ela não tem vínculo com o pessoal de lá, enfim. Então, eu cheguei lá e mostrei o comprovante, entrei na sala, mostrei o comprovante de que eu paguei, fiz tudo direitinho. E quando eu fui tirar a minha calça, igual da outra vez, eu fui tirar a minha calça e ela começou a me constranger. Amanda disse ainda que a clínica não disponibiliza bata para que as pacientes vistam durante o procedimento, sendo necessário tirar a roupa para a realização do exame. De acordo com ela, essa foi a causa do início das agressões verbais e físicas. A paciente contou que, constrangida, chegou a pedir para que a mulher saísse da sala, mas que ela teria se recusado. Ela disse que não ia sair, mesmo assim ele continuou com o procedimento. Ele pegou o transdutor para colocar dentro de mim. Quando ele colocou o transdutor dentro de mim, essa mulher ficou muito transtornada. Essa é a palavra certa, transtornada. Ela veio para cima, mesmo sem consentimento dele, e puxou o transdutor dentro de mim com muita força. Então, a partir daí, eu vi que estava ficando muito sério. E comecei a gravar por isso no vídeo, já mostra que ela está alterada e que eu já estou falando coisas com ela também, pelo fato de que ela já tinha feito isso comigo, entendeu? Ela tinha puxado o transdutor com muita força dentro de mim. Então, tipo, a minha reação ali naquele momento foi apenas filmar, porque eu vi que poderia acontecer coisa muito pior. Procurada, a clínica afirmou que a mulher filmada agredindo a paciente não trabalha no local e tinha ido pela primeira vez até lá. A instituição disse ainda que o médico Flávio Paes foi afastado e que a segurança no local foi reforçada. A polícia civil informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso de lesão corporal através da delegacia de prazeres. Gente, que loucura! Isso é uma verdadeira loucura. Você viu o que essa menina passou dentro desse consultório? O constrangimento que ela passou? O vídeo que você viu aí está no Instagram aqui, ó. Arroba MN 40 graus. Você pode assistir. Você assistiu a matéria completa, trazendo todas as informações. E o vídeo sem cortes, no momento em que ela está fazendo esse exame e passa por esse constrangimento, você encontra aqui no MN 40 graus, ó. Está aqui no Instagram, arroba MN 40 graus. Entra nesse Instagram agora aqui que você vai ver o vídeo lá e deixa seu comentário. Impressionante a quantidade de visualização que a gente já teve nesse vídeo aqui. Comentários. As pessoas, obviamente, do lado da moça aí, né? Sem entender o porquê que ela passou por isso. É lá os prantos, chorando muito. A gente tem aqui mais de 130...